Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. A gente tá com um lançamento aqui, mano, que eu tenho Game Pass, né, Ultimate Blaster Plus da Xbox. E lançou Blood 4, na verdade é Back 4 Blood, eu ia falar Blood 4, não sei, é Back 4 Blood. Enfim, eram os mesmos desenvolvedores de Left 4 Dead, eu ia na LAN House jogar Left 4 Dead com os meus amigos. Já faz tempo, pelo caso, né, eu tô véio. Mas enfim, gente, a gente vai tentar fazer uma campanha, vai ser o primeiro vídeo, tentar fazer o ato 1, né. Enfim, espero que dê bom, galera, espero que dê bom. Então deixa muito like se tu apoia esse tipo de vídeo, de série de jogos. Vamos ver o que vai sair, né, gente, vamos ver o que vai sair, vou tirar a musiquinha aqui. E vamos pra telinha de react, de react não, né, de jogo, né. Estamos aqui, mano. O gráfico não tá no melhor, porque, né, eu não sei se vai ficar alto, mas enfim, baixei um pouco aqui. Eu não sei o que que é isso aqui. Editar as cartas, eu sei que tem um negócio de... É, tipo umas cartas que dão habilidades, dão mais vida, fôlego... Enfim... Baralhos individuais. Eu sei que tu tem algumas coisas, tá ligado? Criar baralho. Mano, vigor, 5% de resistência a dano... Mano, a gente tem alguma coisa? Mostrar bloqueados, não. O que que eu tenho aqui, mano? Filtros. Acorda, mano, não tem nada que eu tenho aqui? Essas são todas as cartas e eu acho que eu não tenho nenhuma, tá ligado? É mais ou menos isso, ó. Mano, tem várias, várias, várias. Vamos ordenar e iniciar tudo. Ó, tem duas cartas, mano. Eu nem sei se é isso, tá ligado? Mas, enfim... Tá, vamos aos baralhos, mano. Não sei se é realmente isso. Baralho da campanha. Aqui, ó. Baralho da campanha. É isso que que eu quero, ó. Iniciante. Cara, é isso que a gente tem. A gente tem quatro cartas. Sim. Mano. Não sei. Não sei, na verdade. A gente quer ir no modo campanha. Começar uma partida. Não, é modo campanha. Corre ir no ESC. Dá pra comprar... Dá pra personalizar armas, galera. Pelo que eu entendi, mas eu acho que a gente não tem nada. A gente não tem nada ainda. Dá pra personalizar. Um monte de coisa. Arsenal, perfil. Ó, tem um ponto aqui, ó. Modo campanha. Galera. Claramente, eu vou... Campanha. Modo campanha. Vou no tipo recruta, né, gente? Enfim, vamos no ato 1, que é o ressurgimento. Isso não é moleza, mas todo mundo tem que aprender o básico. Os sentinelas possuem mais vida, dano e capacidade de munição. Menos variações e contágios e menor nível de dificuldade para os veteranos. Cartas corrompidas limitado. Fogo amigo desativado. Menos 50% de pontos de suprimentos obtidos. Enfim, mano. Vamos lá. Esse vai ser o primeiro. Ressurgimento. Recruta veterano. Ok, mano. Onde é que eu vou? Criar partida. Ah, não é pra criar partida, tá ligado? É partida rápida e enxame começar uma nova partida. É campanha, cara. Cara, não sei. Campanha solo. Achei. Campanha solo. Vamos lá, gente. Deixa muito like. Já tô cagado, mano. Já estou cagado de medo. Vocês vão ouvir uns barulhos sinistros aí. Peço desculpas, alguma coisa. Mas enfim, mano. Campanha número 1. Tem historinha. Só vamos curtir, mano. Tá dublado. Vamos ouvir vocês. Chris? Mãe? Hã? Hã quanto tempo. Tava começando a achar que não viriam. Chega de caridade, Ray. Se quiser suprimentos, vai ter que resolver suas encrencas com o Phillips. Eu não vou ser mais o soldado dele. Ele devia fazer o mesmo. Qual é, Chris? Não me diga que ainda tá caindo nessa história. Especialmente depois do que houve com o Jason. Não mete meu filho nisso. Olha, você sabe o que eu penso do Phillips. Mas ele tem razão numa coisa. Isso é guerra. O general ainda tá se atendo aos dias de glória. Não tem mais chefe pra servir ou que me inspire. Olha, eu entendo. Não, não entende. Vamos sobreviver aqui. A dublagem tá incrível, família. Na moral. A gente tem que lutar. Não precisamos fazer nada. Quando foi a última vez que viu muitos contagiados juntos? Ih, vai dar ruim, mano. Meu Deus. Caraca, moleque. Meu Deus do céu. Caraca, gente. Mano. Quanto sangue. Depois eu vou contar uma curiosidade, galera. Mas daí vai deixando lá e comenta o que tu tá achando desse jogo, mano. As cutscene estão incríveis. Nossa senhora. Meu Deus. Vocês viram que eles estão... Meu Deus, gente. O zoião amarelo, tá ligado? Meu Deus, adoro segunda-feira. Não brinca. Adoro segunda-feira. Adoro. Deixa comigo. Deixa comigo. Ferrou. Caraca, mano. Tem uns mutantes foda pra garai. Olha isso. Nossa senhora. Caraca, mano. Olha a mãe. Ó, atira em botijões, mano. Fica a dica. Que jogo top, mano. Bem-vinda, equipe. Beleza. Atum. Ressurgimento. Os kits de ferramentas são a única maneira de abrir portas com itens valiosos dentro. Ah, eu posso escolher quem eu quero ser. Walker. A eliminação com precisão. Tem o vigor. Regeneração de vigor. Mano, eu vou com Evangelo. Caraca, vamos com... Bloqueia sua seleção de personagens de baralhos. Travar, mano. Sei lá que é isso, mas tamo junto. Cartas corrompidas. Cê é louco, mano. Cartas iniciais. Escolha suas cartas. Caraca, é só isso? Ixi, mano. Já começamos. Gente do céu. É muito estilo... Olha isso, mano. Chegamos. Preciso de todos os sentidelas lá, viu? Entendido? Sim, senhor. Opio e desligo. Bem, você ouviu, general. Corro, beleza. Eu pulo. Mano, acho que é isso. Galera, vamos. Gente, vou jogar o ato 1. Caraca, moleque. Caraca, moleque. O que temos aqui? Mano, do céu. Gente. Não. Tem uns itens, né, mano? Tem que se atentar que tem uns dinheiros que tu pega, né, mano? Só vamos, famílio. Só vamos. Olha esse dinheiro. Caraca, moleque. Mano, tem essa espécie de dinheiro que tu pega, tá ligado? A gente tem que tomar cuidado, mano. Gente do céu. Caraca, moleque. Eu voei, mano. Literalmente. Não posso usar, beleza. Beleza. Tá vendo? É meu dia de sorte. O que é bom, porque a semana foi uma merda. Cuidado, uma coisa do aí. São muito mal educados. Caraca, já gastou dinheiro, mano. A gente tem que se ligar pra... Fuzil de precisão aqui. Fui carregando. Eita. Fuziu todo. Mano do céu. Ai, ai. Ah, a gente tá ferrado. Vamos nessa. Precisamos de armadilhas. Ferramentas. Meu Deus. Gente do céu. Olha o bichão vindo, moleque. Mano, olha o bichão vindo. Ai, meu Deus. Caraca, mano. Mano, que susto que eu levei. Olha, tem caixa, gente. Galera, meu Deus do céu, mano. Deixa o like pra gente. Pra mim. Ai, meu Deus. Meu Deus, gente, essa fase na cama. Ai, que susto, mano. Mano, que fase gigante, garai. Mano, eu sei que a gente vai ficando sujo, ó. Vocês podem ver mesmo. Mano, corvo atrai. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Deixa o like. Caraca. Pô, eu dei uma pulada ali, mas deu uma bugada, né, mano? Mas enfim, gente. Safe room. Caraca. Ela tá morta. Vou dar uma olhada aqui dentro. Atenção na linha de tiro. Aí, merda. Irmão. Hora das lanternas. Abre espaço. Opa. Curativos. Recarregando aqui. Por isso que é bom olhar, mano. Ih, ferrou, mano. Ferrou. Ai, caí. Caí, caí. Deu ruim. Deu ruim. Meu Deus. Tô pegando fogo, bicho. Meu Deus, mano. Não era pra ter caído. Só vamos, mano. Só vamos. Esse é a safe room. Recarregando. Ei, garai. Deixa eu ver isso daí. Ih, tem michão vindo. Vem, garai. Ai, meu Deus. Vem, vem. Entra, entra. Entra, tia. Ah, mano. Já era. Já era. Ficou pra trás, mano. Caralho, mano. O negócio é frenético, gente. Que doideira. 56 contagiados mortos, mano. Gente, vamos acabar a primeira fase por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, mano. Próximo videozinho. Vai sair o ato 2. Aí, a segunda parte. Então, deixa o like. Valeu, faloze. Fui.